No coração pulsante da Índia, escondido nas profundezas das florestas de Kumaon, um predador caminha anciano por novas presas. Um animal de força desmedida e feroz astúcia, dono de uma reputação que aterroriza a alma dos habitantes locais. Este não é um simples felino, ele é uma lenda, pois se trata do tigre de Bim. No final do século XIX, a tranquilidade de Kumaon é perturbada por um pesadelo vivo, mais uma vez, pois a região foi vítima de alguns felinos famintos em outras ocasiões, infelizmente. Este tigre, distinto dos outros da sua espécie, tem um apetite assustador incomum para a natureza, um apetite por humanos. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você vai conhecer a história do tigre de Bim, e como ele ceifou a vida de aproximadamente 100 pessoas. Então, clica logo no botão do like, e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. É de graça, mas faz toda a diferença para nós. E se você deseja apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão de seja membro, e veja as vantagens que você pode adquirir por um valor simbólico aqui no canal. Inclusive, vídeos exclusivos para vocês, que nunca foram postados por nós antes. Clique no like e vamos nessa! Final do século XIX, Kumaon, Índia Essa é uma região de beleza cênica e indomável, que se estende através dos estados do norte da Índia. Portada pela cordilheira do Himalaia, a paisagem aqui varia de montanhas cobertas de neve a densas florestas, além de prados de verde profundo. As condições extremas forjaram uma fauna diversificada e resistente, e um povo que aprendeu a viver nos limites impostos pela mãe natureza. Aqui, na vastidão da selva, há povoados, que infelizmente já sofreram várias vezes com o ataque do maior predador dessas terras, o tigre. E nessa história não será diferente, pois o tigre de Bin está prestes a entrar em cena. Era uma noite aparentemente comum em 1898. A aldeia de Kumaon tinha se recolhido para o repouso noturno após um dia duro de trabalho no campo. A quietude foi interrompida apenas pelos sons da floresta. Uma serenata de grilos e sapos ecoavam da selva de encontro à aldeia, mas então um rugido quebrou a tranquilidade da noite. Na manhã seguinte, a aldeia acordou para uma cena horrenda. Um dos habitantes, um homem robusto que trabalhava nos campos, havia sido arrastado de sua cabana durante a noite. A sua cabana em questão estava em ruínas, a porta arrancada de suas dobradiças e marcas de garras profundas cravejadas nas paredes de barro. O corpo foi encontrado não muito longe da aldeia, em uma mancha de sangue e destroços. A marca na vítima eram de garras de um grande felino, e o homem estava com algumas partes arrancadas. As evidências apontavam para um ataque de tigre. Mas foi a brutalidade do ataque que gelou o sangue dos aldeões. Tigres, embora ferozes, raramente entram em locais em que humanos habitam, e quando o fazem, rugem mostrando seu poderio, e podem até atacar, porém não mortalmente. Eles recuam e voltam para a selva. Os moradores repararam que as cabras não tinham sido atacadas, então o que teria levado o felino diretamente ao seu alvo humano? Algo estava terrivelmente errado, e eles sabiam disso. Os dias e semanas que se seguiram ao primeiro ataque levaram os moradores de Kumaon a um estado de temor e cautela. Cada ruído noturno era motivo de alarme, cada rastro desconhecido causava pânico. Mas a verdadeira percepção de seu pesadelo aconteceu após o segundo ataque mortal, apenas um mês depois. Em uma noite de lua cheia, o tigre atacou novamente. Dessa vez, arrastando uma mulher de sua casa enquanto ela dormia. O marido da vítima tentou lutar contra o felino, mas foi afastado por um golpe de sua poderosa pata que o deixou com o rosto desfigurado. Depois de apenas duas semanas do segundo ataque, uma terceira vítima foi encontrada. Um jovem pastor cujo único erro foi estar no lugar errado na hora errada. Ele foi apanhado enquanto cuidava do seu rebanho à luz do dia e encontrado horas depois quando sua família saiu à sua procura preocupados com a demora do rapaz. Ele também tinha tido suas entranhas arrancadas e devoradas pelo tigre. A essa altura, os aldeões estavam certos de que não estavam lidando com um simples predador. Esse era um monstro, um pesadelo feito de pelos e garras que atacava com uma brutalidade raramente vista. Eles precisavam se proteger. No cair da noite, ninguém saía de suas cabanas mais. As moradias foram reforçadas, facas foram afiadas e lanças ficavam ao lado de camas, como uma proteção para um eventual ataque. Mas apesar dos seus esforços, o temor do tigre de Bin permanecia, uma sombra assustadora sobre Kumaon. Naquela noite, o felino emergiu da escuridão e silenciosamente se encaminhou à aldeia de Bin. Ele verificou as portas com um olhar atento, até perceber uma que seria mais fácil de se quebrar. Ao entrar em uma das cabanas, o homem acordou e feriu o tigre com uma faca. Tal golpe só espantou o animal e salvou a vida do morador local. Mas tal atitude serviu para irritar ainda mais esse grande predador, que aprendeu que sua tática de caça precisava mudar. Tigres não caçam somente durante a noite. Eles podem caçar a qualquer hora do dia. Basta que a presa seja detectada por seu radar. O tigre de Bin mirou seu olhar predatório à amplitude daquela vastidão, cercada por aldeias que viviam suas vidas normalmente durante o dia. Um verdadeiro banquete disponível a ele. O único cuidado seria não concentrar seus ataques em um só lugar, mas em toda a região. Quando se trata de caça, os tigres são mestres do disfarce, silêncio e paciência. Eles podem passar horas seguindo silenciosamente sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Normalmente, um tigre se alimenta uma vez por semana, comendo aproximadamente 40 quilos de carne distribuídos ao longo do dia. Ele pode ingerir 10 quilos de uma única vez. Se o alimento estiver escasso, tigres podem passar até duas semanas sem se alimentar, sem que com isso percam sua força bruta. Mas o comportamento do tigre de Bin estava muito distante desses padrões normais. Ele não só atacava seres humanos, uma presa em comum para um tigre, mas também o fazia com uma frequência assustadora e uma violência sem precedentes, se alimentando um pouco de cada vítima, de forma que a sua fome nunca era saciada. No entanto, como em todas as grandes crises, surgem grandes heróis. E no caso de Kumaon, esse herói era um homem conhecido por lá, Jim Corbett, que salvou a região não uma, nem duas, mas várias vezes de ataques de tigres e leopardos. Corbett era um britânico nascido na Índia e famoso por sua habilidade em rastrear e caçar animais perigosos. Ele transformou seus diários de caça em uma série de livros que contam em detalhes cada uma de suas aventuras. Após ouvir sobre o tigre de Bin, Corbett, que na época era um jovem com 30 e poucos anos, decidiu que era sua responsabilidade proteger as pessoas de Kumaon. Ele chegou à região em 1907, armado com um rifle e determinado a colocar fim aos ataques. Ele levou semanas rastreando o tigre, mas em uma manhã, sob o primeiro raiar do sol, o caçador ficou cara a cara com a fera em uma clareira, que o facilitou ainda mais para não errar o único tiro necessário. O tigre de Bin tinha uma lesão na boca que o impedia de se alimentar de presas selvagens devido ao couro deles serem mais resistentes do que a pele humana, e era por esse motivo que ele se alimentava em pequenas quantidades. Estima-se que o tigre de Bin tenha abatido mais de 100 pessoas ao longo de 9 anos, pois 100 é o número de registros das aldeias. Porém, outras vítimas que viviam em povoados ainda mais isolados foram massacradas pela fera e não tiveram seus registros feitos. A história do tigre de Bin serve como um lembrete cruel de que embora possamos tentar domar a natureza, nunca devemos subestimá-la, porque o seu poder e ferocidade é muito maior. Esse é o mundo selvagem. Deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal e fique por dentro de tudo que postamos por aqui. Lembre-se de ver sobre as vantagens de se tornar membro aqui do canal. Você vai nos ajudar muito, é um valor simbólico, e você vai ter muitos benefícios aqui. Obrigado por assistir, fui!